Olha o tamanho do ar, tecnologia fracassada. Alô, pessoal. Estão morrendo de fome. Sabem por quê? Porque há um mês não consigo pegar uma formiga. Dessa vez eu não posso perder. Se eu não estou esperto o bastante para apanhar uma formiga, eu sei de uma coisa que é. Faça você mesmo. Olha aí o conjunto elétrico. Vamos ver como funciona. Oi, cara. Qual é o problema, bicho? Estou morrendo de fome e não é nada engraçado. Como posso pegar uma formiga? Bora, rapaz. Eu tenho uma formiga para você. Muito bem. Onde está ela? Vamos, depressa. Vai em frente. Uma milha. Não pode perder, é? Opa! Mal posso esperar. Epa! Acho que vou ter companhia. Tudo que tenho que fazer é esticar meu nariz e pegar a formiga. E pronto. Que moleza! Onde está ela? Ué, não peguei nenhuma. O que houve? Foi outra vez. Como é que foi? Não foi tão ruim, não é? Ao contrário. Eu estou com o nariz queimado, a pele queimada e queimaduras por todo o corpo. Mas nenhuma formiga. Então vamos ver agora. Que tal isto aqui? Mata por mim. Chuchu, beleza. Antes que vai servir. Obrigado.